Fala galera, aqui é o Panetone e de volta com o Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje, vamos falar de Babidi e Majin Buu Vamos fazer uma análise completa, vamos dissecar esse cara Vamos falar de Link Skills, Ataque Potencial Tudo que você pode investir em Hidden Potential Cara, aquela análise caprichada desse personagem de Free2Play Que recentemente chegou na versão global Então, vamos lá, mas antes disso, claro, deixa aquele seu joinha gostoso nesse vídeo E eu quero lembrar a todos de que vocês podem acessar o Discord aqui do canal Tem link na descrição A galera tá lá já conversando, batendo um papo Falando de personagens diferentes, mostrando aí os pulls que cada um fez no Samuels Tá bem, bem divertido Vai lá dar uma olhada se você ainda não viu Ok? Então vamos lá galera Tô aqui já com o Majin Buu na tela E eu vou ficar agora, pessoal, meio que mesclando aí entre analisar E já preencher a tabelinha deles que você já tá vendo aí na tela Tá bom? Com ataque, porcentagem de líderes E a gente vai fazendo esses cálculos aí juntos Pra gente ver o dano potencial desse cara E aí analisar, putz, sabendo de tudo isso No Hidden Potential, onde a gente pode investir Lembrando que esse é um cara Free2Play, né? E como personagem Free2Play, a gente facilmente consegue deixar ele aí em Rainbow Star Todo completo Então o que a gente pode investir mais nesse cara, né? Então vamos lá, vamos começar Babidi e Majin Buu, bonzinho É líder de Majin Buu Saga 130% com o que? Mais 4 Obviamente, essa aqui não é a melhor liderança pra Majin Buu Saga Porém, Majin Buu Saga tem um monte de personagem bom, galera Pra mim essa daqui é uma das categorias mais maleáveis do jogo E mais legais também Porque você pode montar aí uns times bem, bem divertidos Com vários personagens muito bons Inclusive, um dos melhores parceiros de Link desse Majin Buu Tá justamente nessa categoria, tá bom? Você não vai provavelmente usar ele como líder sempre Mas se você é um jogador Free2Play Começou a jogar recentemente Ter um personagem líder dessa categoria logo de início É realmente muito bom, tá? Realmente muito bom Porque qualquer personagem aí que vier Tem uma chance alta de também ser um personagem de Majin Buu Saga Ok? Então, galera, antes da gente pular pro super ataque Vamos falar primeiro da passiva Vamos fazer diferente aqui a ordem Pra gente já colocar também na tabela, tá bom? Bom, primeiro o status aqui, né? Claro, ele é um personagem LR Então ele vai ter stats muito mais altos que qualquer outro personagem Mas temos que lembrar que é um LR Free2Play Então ele também não vai ter os melhores stats Eu quero dar um destaque aqui A defesa dele me parece bem, bem interessante, tá? Mas vamos, claro A gente vai, nessa análise aqui Considerar principalmente o dano dele, tá bom? Então, a gente sabe aí que Ele tem um ataque quando ele tiver Rainbow Star De 16.690 Então a gente já vai deixar Isso aí bonitinho aqui Tá legal? Eu vou só marcar aqui um negócio Beleza? 16.690 E aí a passiva dele, pessoal Esse é um negócio interessante de falar Porque a passiva dele dá pra ele mais 40.000 Quando a gente vê soma desse jeito Isso remete muita gente aos personagens antigos do Dokkan Antigamente não se tinha muito um percentual, tá? Você ganhava aí essa soma De dano, de ataque, de defesa E recentemente, recentemente não Já faz um bom tempo o Dokkan mudou pra porcentagem Então, quando a gente vê isso aqui A gente tem que lembrar que isso aqui não é bom, tá? Você geralmente vai querer um valor percentual Porque ele vai multiplicar Dentro do cálculo Ao invés de somar, tá bom? Então, isso aqui não significa que esse cara seja muito forte, tá? É muito pelo contrário E vocês vão entender porquê daqui a pouquinho Tá bom? Em relação a líderes A gente vai considerar esse cara Com um time aí de 340%, tá? Dois líderes de 170% De boost, tá? No caso aqui de Majin Bu Saga Se a gente colocar ele em Majin Bu Saga O Goku e o Vegeta vão dar 170% pra ataque e defesa Então vamos imaginar Que ele vai ser montado aí Num time com essa liderança aqui Mas claro que o Majin Bu também pode estar Em Joint Forces Terrifying Conquerors E em Human Deeds Então você vai achar outros líderes aí Com esse valor alto também, tá bom? Então, vamos lá Passiva Vamos ler primeiro aqui Ki mais 3 Ataque e defesa mais 40 mil 40 mil, desculpa Eu ia falar 4 mil Então Você vê, ele já é um cara que já Se dá um boost de Ki Isso é muito bom Porque quando a gente olha As Link Skills dele Não tem nenhuma Ó, só uma Shattering the Limit aqui, ó Que dá Ki mais 2 E Fear and Faith Se você conseguir essas duas juntas aqui Você vai ganhar um pouco de Ki Mas não é sempre que você vai ter Dois... Aí um aliado que vai ter essas duas Link Skills, tá bom? No resto aqui, ó Você ganha o ataque, a defesa Ou dá o debuff no adversário Então é um cara que, a princípio Não vai ter tanto problema de Ki Porque não só isso, ó Ele recebe um adicional de Ki mais 3 E ataque e defesa mais 30 mil Quando o adversário tá com Debuff no ataque Debuff na defesa Stunado Ou com o super ataque selado Se qualquer uma dessas condições aqui Se aplicar O adversário tiver com uma dessas coisas aqui O Majin Buu vai pra 70 mil De ataque e defesa Tá bom? Onde eu coloco esses 70 mil? Eu vou colocar na passiva Como se fosse realmente Um percentual Mas a gente vai deixar esse número cheio aqui E vocês vão entender porquê Ele não tem uma segunda passiva De porcentagem Ou de valor cheio Então eu vou colocar aqui 0% Ele também não tem habilidade ativa Como a gente já viu Tá legal? E eu coloquei aqui pra ele O parceiro Dabura E Babidi Tá bom? Esse provavelmente é O melhor parceiro desse Majin Buu É esse cara aqui Tá bom? Babidi E Dabura É um personagem muito bom Infelizmente ele também tá em pouquíssimas categorias Mas ele tá em tanto Majin Buu Saga Quanto Joint Forces Tá? Ah, e Terrifying Conquerors também Então Eles dividem Três categorias juntos Tá? Então você vai sempre poder contar Com esse personagem aqui Esse personagem também é free to play Você encontra ele aí É como Você pode comprar ele com aquela moedinha roxa Do Clash E esse cara Pode ser realmente um bom alinhado pro Majin Buu O único problema Desse Desse Babidi Dabura É que eles tem isso aqui Majin Buu Power Aliados Ki mais 3 Ataque e defesa Mais 30% Pô, legal Personagens aí de Majin Power Vão receber aí Um belo boost Majin Power é Uma categoria aí Basicamente de Majin Buus Certo? Pô, legal Mas Cadê o Majin Buu e o Babidi? Não tá aqui Tá? Como a gente acabou de ver Babidi e Majin Buu Não fazem parte Dessa categoria Então por mais que você coloque Esses dois caras juntos aí Com O Majin Buu que a gente tá analisando hoje Eles não vão dar Esse boost aqui De passiva Infelizmente Então sim É um bom parceiro Mas não por causa disso E sim por causa Das Link Skills Tá? Se você somar Todas as Link Skills Comparar entre os dois Vocês vão ver que eles só não vão Dividir Uma Link Skill Tá? Que é Shattering the Limit Todo o resto Legendary Power Fear and Fate Nightmare Brutal Beatdown Thirst for Conquest E Master of Magic Todos eles São iguais Entre esses personagens O que significa que Em termos de Link Skills De ataque Se os dois personagens Estiverem com todas as Link Skills No nível 10 E a gente vai comparar aqui A gente vai ver o dano potencial Dele maximizado Você vai chegar a 75% De boost de ataque E aqui É um percentual Não é uma soma Então isso aqui Vem pra salvar Um pouquinho mais O dano desse Majin Book Não vai ser muito alto Porque a passiva dele Infelizmente só dá pra ele 70 mil de dano Tá bom? Outra coisa Eles dividem entre si Essa Link Skill aqui Master of Magic O que ela faz? Quando ela estiver no nível 10 Ela aumenta o ataque dos dois Em 15% E dá um debuff Na defesa do adversário Em 10% Se você estiver Num evento Em que os adversários Podem levar um debuff Ou podem ser stunados Enfim Aí claro Você vai maximizar O potencial desse Majin Book E só o fato dele estar junto Com o Daburá E essa Link Skill É ativada O adversário Vai receber o debuff E olha só Esses mais 30 mil Na passiva dele Vão ativar Porque o adversário Que você está atacando Está com esse debuff Em defesa O Daburá também tem Uma habilidade parecida Ele ganha aí Um adicional De 40% De ataque e defesa Quando o adversário Também está com debuff Então isso também Vai ajudar O Daburá Nesse cálculo todo Tá bom Então Olha que legal Cara Você pode montar Aqui um time Praticamente free to play Majin Busaga Com esses dois caras juntos E eles meio que Se ajudam bastante Tá bom Então Já colocamos aqui 75% Já colocamos o parceiro aqui Vamos terminar A passiva primeiro Lança Lança Um ataque Adicional Que tem uma chance Aí de 30% De se tornar Um super ataque Recupera 5% De HP No fim do turno Quando ele recebeu Um dano Ok 5% de HP É relativamente Vai Ok Não é muita coisa Parece Mas as vezes Pode te salvar De uma enrascada Bem legal Mas o mais bacana É isso aqui Ele vai lançar Um ataque adicional Um ataque adicional Normal Não super ataque Ele vai ser muito mais fraco E a gente vai ver No cálculo Quanto mais fraco Isso é Mas ele tem Aquele 30% de chance De fazer o super ataque Mas a gente não vai Colocar isso no dano Eu quero que esse dano Potencial desse cara Não esteja envolvido Com muito RNG Tá Se você tiver sorte O dano vai ser maior Se você não tiver sorte O dano vai ser esse Que a gente vai calcular Tá bom Então a gente vai tentar aí Fazer a média por baixo Na passiva Tá bom E aí em termos de Ki Multiplier Se você tá em dúvida O que que é Qual que é o valor Do Ki Multiplier O O Iki Geralmente coloca aqui embaixo Quando ele tá com 12 de Ki O Multiplier dele É 140% Quando ele tá com 24 O Multiplier dele É 200% Mas a gente sabe Que 24 de Ki É muito difícil Tá Você provavelmente Vai ter que ter aí No time Um personagem Que mude orbs Você vai ter que pegar Um monte de Orbs colorida Ou Orbs amarela Pra conseguir chegar a isso O que eu geralmente Gosto de considerar é Ele vai dar um Ultra Super Ataque Mas ele vai tá com 18 de Ki Tá Eu sempre fico Quando eu quero calcular Um dano de um personagem LR Eu sempre Coloco aí O mínimo que ele precisa Pra dar o dano mais forte dele Tá bom Então Para ele dar o Ultra Super Ataque Que é o ataque mais forte De um LR Ele precisa de 18 de Ki Só que aí a gente tem que acessar A tabelinha de Ki Multipliers A tabelinha de Ki Multipliers É essa aqui Como a gente viu Que o Majin Buu Tem 140% de Ki Multiplier Quando ele tá com 12 de Ki A gente tem que olhar Pra essa tabelinha Na coluna de 140% Em 12 de Ki Tá Então o Majin Buu Se encontra Nessa coluna aqui Como a gente quer falar Pra ele Que ele tá com 18 de Ki A gente vai olhar Pra essa linha aqui E a gente vai Colocar aqui ó 170% No valor do Ki Multiplier Desse cara Porque a gente tá considerando Que ele tá com 18 de Ki Pai Netone O que que significa isso aqui? Basicamente significa O seguinte galera Quanto mais Ki Um personagem recebe Mais forte vai ser O dano dele Muitos de vocês Talvez não saibam disso Cara Mas Se você tem um personagem LR Ele vai dar um dano mega colossal Já Porque ele tá com 18 de Ki Se você consegue dar pra ele 19 de Ki Pegando uma Orbe a mais O percentual dele vai ser maior Se você pegar 20 no total 180% E esse cara pode chegar Até no máximo aí De 200% Tá bom? Então sempre que você puder Dar um pouco mais de Ki Pra um personagem LR É D Porque ele vai ter Um ataque superior Tá bom? Aqui a gente vai considerar Uma média de 170% Porque ele vai tá com 18 de Ki Tá legal? E agora vamos entrar Em super ataque A gente falou que a gente vai dar Um ultra super ataque Mas vamos ler tudo Então no super ataque normal dele De 12 a 17 de Ki Ele vai causar um dano colossal E aqui vem a parte mais importante Que eu acho Desse Majin Buu Chance média De 30% De causar selamento Por 2 turnos E Chance média De causar stun Por 2 turnos Tá bom? Então Quando ele der esse ataque No adversário O jogo vai calcular Ah 30% Deu selamento Não deu Depois de novo 30% Vai dar stun Não vai dar stun E é assim que ele vai fazer Tá bom? Então Quando você olha pra isso aqui Você fala Cara que legal Eu já consigo imaginar esse cara Num super battle road Por exemplo Porque super battle road Cara é muito importante Você ter selamento É muito importante Você ter stun Mas em vários outros eventos Cara Sei lá O evento do Goku Por exemplo Ou o evento Easy A Esse cara já não vai se sair tão bem Porque ele vai perder Isso aqui Tá bom? No ultra super ataque Ele tem a mesma habilidade É 30% 30% Porém Dano mega colossal E como a gente tá falando Esse cara vai dar o ultra super ataque aqui Em relação a boosts no super ataque Ele não recebe nenhum Certo? Ele não aumenta o ataque Quando ele vai dar um super ataque E ele também não tem nenhum stack Ele não Ele não tem acumulado aí ataque Porque ele não tem acúmulo Ele não tem stack E aí a gente vai pro Super ataque multiplier O que é o super ataque multiplier de novo? Bom Isso também muda bastante De acordo com o tipo de dano O tipo de dano desse cara É um dano mega colossal Então essa aqui É a tabelinha de SA multipliers Isso aqui vale pra todos os personagens E a gente tá falando que O Madibu vai dar um dano mega colossal Então a gente tem que olhar pra essa coluna aqui E ele vai tá com Quanto de super ataque? Vamos considerar que ele tá com O super ataque mais alto possível Super ataque 20 O percentual é 570% É esse valor aqui Que a gente vai usar no Madibu Se ele tivesse dado o dano colossal Que é o super ataque normal dele Não o ultra super ataque O valor seria 425% Você vê? É bem menor Do que o dano mega colossal Então por isso Que é sempre muito importante O personagem LR Se não tiver outras habilidades envolvidas Dar o ultra super ataque Tá bom? Então é 570% aqui Ponto final E aí A última coisa que eu sempre coloco É o potential né Porque Se a gente vai deixar esse cara Rainbow Star Existem várias coisas Que entram no cálculo também Vocês podem colocar combo Vocês podem colocar crítico E vocês também vão colocar Aquele Aquele sinalzinho De super ataque lá Que aumenta também O dano do super ataque Do personagem Tá bom? Eu vou considerar que esse cara Tá maximizado E esse boost chega a 75% Tá bom? Vamos agora calcular tudo isso Vamos ver Qual que é o dano Que esse Madibu pode dar Sem considerar RNG galera Eu não vou considerar Chance de crítico Eu não vou considerar Chance de ataque adicional Vocês vão entender Por que que eu tô fazendo isso Tá bom? Então Como é que a gente vai fazer Agora um cálculo Sabendo que esse cara Não vai ter percentual E vai ter soma De 70 mil Primeira coisa Que a gente vai fazer Vai ser Pegar o ataque dele E multiplicar isso aqui Por o que? Um mais O valor dos líderes Que é 340% Tá bom? Essa é a primeira coisa Que a gente vai fazer Feito esse cálculo A gente vai Somar tudo isso Com 70 mil Se Esse valor de 70 mil Na real fosse 70% A gente ia pegar Todos esses valores Aí Ia multiplicar Por 1 mais 70% Ou seja Por 1.7 Então olha só Ao invés de eu Multiplicar Todo esse dano Por 1.7 Eu tô somando 70 mil E é por isso É por isso Que quando a gente Faz todo um cálculo A gente vê que a soma Geralmente não é tão vantajosa Quanto uma multiplicação A gente vai fechar Aqui os parênteses Por que? Bom Porque Isso aqui tem que acontecer Primeiro E depois vão acontecer Os outros cálculos Quais são os outros cálculos? Bom Agora a gente vai pegar Tudo isso E vai multiplicar Pela próxima coisa Que a gente tem E o que que é? São as link skills Então é 1 mais 75% Certo? E aí agora Quando a gente chega No key multiplier A gente não vai somar Mais um No key multiplier O key multiplier É simplesmente um valor Em que a gente multiplica Ou seja A gente vai multiplicar Tudo isso que a gente tinha Até agora Por 1.7 Tá bom? E aí a gente vai chegar Nesse valor aqui E agora A gente vai Multiplicar Tudo isso Pela soma De tudo que está em vermelho Aqui Somar o super Com o stack Com o SM multiplier Com o potential Como a gente só tem 2 aqui Eu vou colocar esse E vou colocar esse aqui E voilá Esse é o dano Potencial Do Majin Buu Tá? Não estou considerando Um super ataque Adicional Não estou considerando Crítico Isso aqui é o dano Que ele em média Vai ter Potencial Tá bom? Não necessariamente Em média Tá? Porque se ele tiver Uma probabilidade De dar um dano crítico Então em média Vai ser um pouco superior O dano dele Eu estou considerando A média Sem considerar RNG Tá bom? Mas é claro Vocês sabem Esse não é o dano Total dele Por quê? Porque ele tem Ataque adicional Galera O ataque adicional Dele não é RNG Ele lança Um ataque adicional E esse ataque adicional Tem uma chance média De virar um super ataque Tá bom? Então Eu não vou considerar Um super ataque Eu vou considerar Um ataque adicional Panetone Como é que calcula Um ataque normal Em relação A um super ataque? O cálculo Galera É praticamente idêntico Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar Todo esse cálculo Que eu acabei de fazer Com vocês Eu vou colocar aqui Mas qual que é a diferença? A gente não considera A etapa em vermelho A gente elimina A etapa em vermelho A gente considera O cálculo Até o momento Em que ele deu A multiplicação Do key multiplier Isso aqui Isso aqui É um dano adicional Tá bom? Pode ver Que ele é muito inferior Ao super ataque Por quê? Porque o super ataque Ele vai simplesmente Multiplicar Todo esse valor De um dano normal Então se a gente Somar 570 Com 75 Por exemplo A gente vai chegar A soma A 645 Isso significa Que a gente vai Multiplicar 426 Vezes 6.45 E a gente vai chegar Em 2.752 Mil De dano Tá bom? Então no caso aqui Como ele é um ataque adicional O que eu vou fazer no final? Eu vou Fechar tudo isso aqui Claro Fechar tudo isso aqui E vou somar Com o dano Que a gente já tinha dado Do super ataque Então esse aqui É o dano potencial Do Majin Buu Somando-se Com o dano adicional Que ele vai dar Tá bom? 3.4 milhões E quase 200 mil De dano Não tô considerando Super ataque Se ele desse Um super ataque A gente na real Multiplicaria Esse valor aqui Vezes 2 Porque ele vai dar 2 super ataques Só que na real Não é bem vezes 2 Por quê? Porque quando o personagem Dá um adicional De super ataque O jogo nunca vai pegar O valor de ultra super ataque Ele vai pegar O valor de super ataque O valor mais básico E aí Como a gente já viu Naquela tabela Ele vai dar Um dano colossal O que significa Que esse Essay Multiplier Aqui Não vai ser 570 A gente viu lá Na tabelinha Lembra? Vai ser 425 Se a gente simplesmente Muda isso aqui Para 425 Olha como o dano Dá uma bela reduzida Galera Tá? Então se ele der 2 super ataques O primeiro sim Vai ser 2.750 O segundo Vai ser 2 milhões Apenas Tá? Então aí ele vai dar 4 milhões e alguma coisa Ao invés de Isso aqui Multiplicado por 2 Que seria 5.400.000 Por exemplo Tá bom? Galera Eu sei É muito cálculo Talvez seja um pouco Complicado demais Mas é legal A gente começar A fazer isso Nas análises Por que? Porque eu quero começar Agora galera A comparar resultados Tá? Então aqui vocês estão vendo Uma outra tabelinha Que eu comecei a fazer O que a gente vai fazer? Daqui pra frente Todos os vídeos Em que a gente calcular Dando potencial Usando esse mesmo método Que eu já tenho aplicado Desde o meu último Vídeo de análise A gente vai colocar Todos eles numa lista Tá? E vocês sabem Que meu último vídeo De análise mesmo De cálculo Foi quando eu comparei A Videl Com o Super Saiyan 4 Godita Se você não viu Esse vídeo galera Eu vou deixar aqui No card aqui em cima Porque a gente comparou Esses dois caras E como vocês podem ver aqui A Videl é mais forte Que o Super Saiyan 4 Godita Mas isso não significa Que ela seja melhor E lá naquele vídeo Eu explico o porquê não Tá bom? E aí vocês podem ver Putz Majin Buu realmente Fica devendo Porque ele fica só com 3 milhões E 200 mil De dano Vai bem inferior A todos os outros personagens Tá bom? O que que significa isso? Tá? O que que significa Putz Então esse cara é ruim? Não galera Não é ruim Por quê? Porque ele tem chance De selamento Ele tem chance De stun Ele ainda pode dar Um super ataque adicional Lembrando Se ele dá um ataque adicional O Hidden Potential Dele vai ativar Duas vezes pro combo Tá? Então esse cara Pode dar 4 super ataques No mesmo turno Se ele der 4 super ataques O dano dele pode chegar A quase 10 milhões Tá bom? Mas claro É muito RNG envolvido Mas Como a gente sabe Que esse é um cara Que vai dar pouco dano Esse cara Não é o cara Que vai ser Focado em dano No seu time Esse cara na real Vai tá lá Pra servir de um suporte Ou mesmo pra Te ajudar num super battle road Por exemplo É por isso que Quando a gente olha Pro Hidden Potential Eu não acho valioso Dar crítico pra esse cara Apesar dele já ter Na passiva dele Um ataque adicional Eu não investiria mais Em crítico nele Porque eu quero que esse cara Dê mais super ataques Pra que quanto mais Super ataques ele der Maior a chance dele Sei lá Ou stunar o adversário Porque 30% galera É muito baixo Muito baixo Eu já fiz vídeos aqui Vai ter mais vídeos Fazendo super battle road Que eu tenho um personagem Que tem 70% de chance De dar Sei lá De dar stun E nunca dar stun Cara Imagina com 30% Então Quanto mais super ataques Que esse cara dá Maior é a chance De você conseguir causar O stun Ou selamento Esse é um cara Focado nisso Se você é um jogador Free to play E esse cara é o único Que vai dar dano No seu time Aí realmente Foca em crítico E esquece o que eu falei Mas no geral Eu focaria Em combo Ataques adicionais Pra esse cara E não crítico Tá bom? Fica aí Essa é a minha Minha consideração final Desse personagem E é isso galera Se você gostou Desses cálculos Se você Cara Realmente tá curtindo Vídeos desse jeito Que a gente disseca O personagem Deixa aquele like gostoso Cara Esse seu like Ajuda demais E me motiva A produzir mais conteúdos Com essa qualidade aqui De análise Da gente conversar juntos E comenta também Aqui embaixo Concorda? Não concorda? Com qual time Você usaria esse cara? O que você faria de diferente Nesse cálculo? Você acha que o Babidi Não é o melhor personagem Você colocaria algum outro junto? Eu quero muito ler Os comentários de vocês E se você quer continuar Contribuindo pro canal Você pode também Virar um membro aqui Membro Sayajin Super Sayajin Super Sayajin God Eu criei vários níveis ali Pra você poder ajudar o canal De formas diferentes Tem link na descrição Vai lá cara Dá uma olhada Pensa aí Se vale a pena pra você ou não Mas com certeza Isso vai me ajudar Muito aqui A trazer mais conteúdo Tá legal? A gente se vê então Na próxima Valeu! Tchau Tchau